E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, vamos lá. Pela favela ou não, já que você é só pobre, você não passa de um puxão. Demorou, eu vi os cria e corri igual volte, depois eu fui palagem e peguei minha colt. Você não aceita, peguei os caras, pagamos de malandro, levo na cabeça. Subiu palagem, pegou sua colt e se fudeu, virou notícia trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo pro chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte porque cena é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas, foram com rimas. Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baco, porra do sua game. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, você é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei, ele me torna em um. Mano, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, eu me partilho, é só o espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, eu não sei dar o que você manda. Mano, eu vou buscar a sua boca aqui, J.A. Faixa preta, você nasce com a faixa branca. Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, tem quem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa lei é muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Tem questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Se essa lei é tudo louco, não é um cão de ninguém que deu nada. Hoje na Bahia eu tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode pagar. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com tu comigo. Ei, mano, agora pode parar. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trânsito catagomia, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar. Porque é hip hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O rock nem se esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você vai acompanhar, pode não ter perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô. Abre a minha cabeça, rima com isso que foi metade. Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade. Então, sem rock Lee e nem madara agora, cê quer comparar. Então, cê fica puto, você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, você pode ficar forte se for. Abre o meu coco, você é indelinquente. Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente. Seu pulpo, cê fala que é o Naruto. Pensamento com o Kuruto, falsificado é borrudo. Injeitando ideia, garoto, é necessitante. Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão. Da aldeia que eu vi, não é anabolizante. É tricampeão, seu pulpo. Nessa batida, tricampeão. E cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direito a ser letido. É umrophy, não é anabolizante. Méu fopom nacional passou vergonha perante o seu povo. Saiu da selenim e vai perder um prabio de novo. Boa! 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 Que é um fator, tá sem cor Pode vir com isso, ódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foto, rapazeiro Mato você e o Bolsonaro Se essa aqui é o meu terceiro Eu falo besteira, mas o que eu nem se pode Já tinha uma traseira Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não desperto Ae, pra você nem hip-hop é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas A cada vez Mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela, Lula Bolusco Inveja nos outros Você ganha a revolta Mas agora a mano joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Ae, me traz um cigarro que o mundo fica Ae, me traz um cigarro que eu não sei se isso Ae, me traz um bar. Por isso o meu sempre dá o nosso serviço Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dudu Ae, me traz um bar. Esse cara fora muito mano Ele fez um monte de pergunta Foi nem retórica Ele tá falando Te acompanha Tipo do abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo A temporada depois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, fraco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo Atena, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, você pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões O que é isso? Não seguir, não seguir disto, e é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance, chora no sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar, MC que não manca mais, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau!